Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Até duvidei, achei que ele não era tudo isso. Felipe Luiz confessa que duvidou de contratação do Flamengo. Após ser campeão da Copa do Brasil a vitória nos pênaltis contra o Corinthians por último, o Flamengo saiu do Maracanã para vencer o América-Minas Gerais por 2 a 1 por último, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Com os bons resultados, o torcedor rubro-negro passa um tempo com o time carioca, que disputa a grande decisão da Copa Libertadores da que será transmitida pelo Star Mais. Se você não conseguiu ingresso para o jogo do próximo sábado em Guaidáquio, Equador, você pode assistir aqui. Antes da decisão, um dos líderes do time do Flamengo, Luiz, concedeu entrevista ao canal oficial entre outras coisas, o experiente lateral esquerdo abriu e revelou que ele ficou surpreso com a qualidade do meio campo. Falar sobre o Arrasca é fácil. Ele é um jogador que todo mundo vê e seu potencial. Quando eu estava no Atlético de Madrid, eu acompanhava o Flamengo sempre, e vi que o clube havia contratado o Arrascaeta mas ainda não conhecia ele, começou o defensor, que comentou sobre a parceria que ambos criaram no lado esquerdo da equipe, mas cutucou, um fato do início da trajetória do Uruguaio. Eu vi partidas e jogos no Cruzeiro. Quando ele veio para o Flamengo, ele não veio e eu não entendi muito bem o porquê, e até duvidei. Achei que sim, não foi tudo o que as pessoas disseram. Disse ele, o primeiro treino eu toquei a primeira bola para ele, e ele já devolveu, e eu soube, esse é o cara que eu preciso estar perto e me conectar no jogo. E eu já senti, sabia que ele era diferente, muito craque, mas que era subestimado, revelou o lateral. Fala nação, acha que o Flamengo é o favorito ao título? Essa foi a notícia de hoje, e espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários de qual cidade e estado você é para eu saber até aonde está chegando nossos vídeos, e se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.